E no último bloco do TVC Agora, você já sabe, RCN Esportes, e por conta da propaganda eleitoral mais curta, começou mais cedo, vamos direto para a Copa do Mundo de Vôlei. Brasil saiu atrás, mas venceu a Cuba. Na manhã desta sexta-feira 26, o Brasil não tinha uma tarefa simples em sua estreia pelo Mundial de Vôlei Masculino. O desafio inaugural da nossa seleção era grande, vencer a tradicional seleção cubana, que estava 18 jogos sem perder. Depois de um início equilibrado, a seleção brasileira conseguiu impor um bom ritmo de jogo, com destaque para as atuações de Wallace, Leal e Lucarelli. O Brasil chegou a abrir vantagem de sete pontos, mas uma sequência de erros na recepção mudaram os rumos da parcial. Porém, após saírem atrás na partida e chegarem a perder por 2-7 a 0, os atletas comandados por Renan D'Ausotto conseguiram buscar a virada. Terminando a partida com uma vitória por 3-7 a 1, parciais de 31-32, 21-25, 25-16, 15-17 e 18-16. Do voleibol, vamos falar de futebol, porque esse final de semana tem campeonato brasileiro, é a 24ª rodada. Está aqui os jogos, rapaz, Palmeiras e Fluminense, amanhã às 18 horas. Amanhã também tem Goiás e Atlético Goianiense, Curitiba e Havaí, Ceará e Atlético Paranaense. O São Paulo joga no domingo contra o Fortaleza às 15 horas. Lembrando que esses horários são horários de Brasília, Brasília não, Mato Grosso do Sul, né, diretor? É isso mesmo. América Mineiro e Atlético Mineiro também jogam no domingo. E aí o confronto ali, Flamengo e Botafogo, que tem confronto, Carioca. O Cuiabá enfrenta o Santos, o Internacional, o Juventude e fechando a rodada, Corinthians e Bragantino. Detalhe dessa rodada, Fluminense e Palmeiras é o líder e o vice-líder. E a segunda, o jogo, né, também de maior expressão, é o clássico Carioca, Flamengo e Botafogo. Bom, segunda-feira, você já sabe, tudo sobre essa rodada. Tchau! Tchau! Tchau!